E aí Espera aí, Cris, Cris, abre o YouTube, 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 Fala grande, Maxson, e aí, como é que tá, beleza? André Dragão me chamou para participar do grupo. Cara, tá, a gente tá jogando desde 10 da manhã, então tá, um louco. E incomoda, coça, coça. Você estava achando que a boneca vinha atrás de ti? Ah, sim, é, o Cris tava lá, é. Mas o Cris bastava fazer um boom no meio da gravação que ele corria, cara. Não, não, não vou embora, deixa rolar o random pra variar. Isso é aleatório, a gente vai se divertindo. Cara, o... Daqui a pouco, então, já são 20 para F7. Tá, chama sim, chama sim, eu vou chamar o... Ah! Mas só com a mulher gata, é bom que ela cifre bem isso, tá? É, quase não ganhou alguns danos, né? Aí, quando caiu o adversário, ele ganhou com o W.O. É, caiu a conexão, ele, ei, ganhei! Eu falei, mas assim... Na sequência... Na sequência, ele tomou uma série de piaba logo pra ficar calmo. Beleza, vai lá, vai lá. É, tem que fazer o RID aí, né? Brunão, liga o Mixer aí, Brunão. Não dá pra falar muito, galera aí do Mixer, desculpa aí, mas... Vai ficar um pouco de silêncio aqui, porque... Se falar demais, a gente morre nesse jogo. Esse jogo é tenso. A não ser que eu seja o Jason, aí não é tão tenso que aí eu corro atrás da galera. Felipe não tem o... Felipe não tem... Jason, não? Testar pela coisa? É, é, mas os caras... Tu tem, você que não selecionou. Ah, fala sério. Mas eu acho que não tiraram, não. Tiraram, não. Ele que não selecionou. Ah, eu bachei, ele tem. Did anyone else get away? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Eu tinha equipado tudo na boneca, cara. Não tinha mapa, não tinha nada. O que é isso? 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 Olha lá o Cris fazendo um monte de gesto, mano. O que é isso? É porque eu estou olhando ele no YouTube aqui. Ele está ali fazendo os códigos com a mão. Está combinando o código ali. Eu estou sabendo, pô. Olha o vivaço. Você viu esse João? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. We need your help. 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 We need your help.